Sabe que dia é hoje, Léo? Eu preciso comentar. 21. Eu tô emocionada. 21 de outubro de 19... 1915. 2015. Tá louca. Hoje é dia que o Marty McFly vai chegar com o DeLoren em Rio Valley, depois de ter ido lá pro futuro. Quer dizer, depois de ter... Não, hoje é o dia do futuro. Olha a confusão que eu tô fazendo. De volta para o passado, né? Hoje é o dia do futuro que o Marty McFly foi no De Volta para o Futuro para saber como é que estava a família dele. Olha só. Não é muito legal? Olha aí a fotinha. Eu mandei esse meme, tá todo mundo compartilhando isso. Olha que interessante. Chegamos finalmente no dia deste filme que foi fantástico. Na verdade, a trilogia maravilhosa de De Volta para o Futuro. Eu só assisti o primeiro. Hã? Eu só assisti o primeiro. Só vi o primeiro? Mentira. O Matheus e o Matias não devem saber muito bem do que a gente tá falando. Vocês assistiram De Volta para o Futuro? Assistiu também? Ah, bom. Então já ia puxar a orelha. Porque, gente, é um dia icônico para os amantes do cinema, né? E a gente viu ali, quando eu era criança, eu assisti e vi aquele número na tela. Meu, 21 de outubro de 2015. Tá muito longe. Olha o dia aqui, Léo. Aí chegamos. Chegou. Eu nem era tão criança. Eu me lembro até onde eu assisti esse filme. Eu assisti em Santos, no cinema de lá. Meu pai adorava levar a gente nas férias para assistir esse filme. Eu lembro quando eu assisti também, mas não lembro onde eu tava. Mas que demais, né, gente? Que bacana isso, né? Bacana. Olha, eu queria, inclusive, deixar aqui o meu beijo para esse ator que eu sempre gostei muito, né? Minha solidariedade a ele também, porque ele vive hoje um drama muito forte, muito grande na vida dele, né? E toda a força e energia positiva para que ele consiga continuar enfrentando essa doença com toda a força e toda a energia, né? É um ator maravilhoso, né? Mas é isso. 21 de outubro dos dois milímetros. 21 de outubro. Que hoje e hoje... Tô com vontade de passar a tarde inteira em casa, vendo a trilogia inteira e comendo pipoca. É, mas legal. Boa ideia. Só que o Rio Vale não existe e não dá para ir para lá, né? É, exato. Esperar o Delore chegar? Olha, hoje também é a passagem de Libra para Escorpião, né? Ah, é? É, hoje já são os escorpinianos, né? Marisa Hort está aniversariando hoje. Rafael Barreto, aquele bonitinho que ganhou em 2008 lá na Record o Ídolos, né? Ah, legal. Eu lembro que entrevistei ele várias vezes, porque eu estava lá na rádio deles na época. A Dóris Monteira, querida cantora Dóris Monteira, essa maravilhosa aí, querida, um grande beijo para ela lá no Rio de Janeiro. E minha amiga Tereza Guimarães também, produtora, bárbara, produtora de televisão, está produzindo novelas. Eu a conheci quando eu fazia novela e ela era produtora de novelas. Tereza, chamada de Terezão aí no meio, né? Grande beijo para ela. Então agora está macai, gente. Então agora é Terezinha. É? Está certo. Querida. Bom, quero mandar também beijo, também dois beijos especiais. Ontem eu fui ao dentista, aquela manutenção de seis em seis meses, que todo mundo deve fazer, né? Eu e Bia fomos. E aí quero mandar um beijo para o doutor Márcio e doutora Juliana, que sempre recebem a gente com tanto carinho. Então, ó, obrigado, viu? Porque o dentista é uma coisa ruim da ser, né? A gente vai porque precisa. Então ele tem que ter uma afinidade com o profissional, né? É, exatamente. Bacana, né? Legal, bacana. E olha... E essas cenas forçadas da Xuxa aí, me conta? Pois é, antes de falar da Xuxa, eu queria só falar um pouquinho, rapidinho, sobre a novela Ximbinha e Joelma, que tem mais um capítulo. Fazia um tempinho que a gente não falava, mas eu confesso que eu não estava com saudade, não. Também não. Mas tem que falar, né? O que aconteceu? Então, já vou falar logo. O guitarrista alugou um estúdio em Recife e diz que é uma vingança ao que a Joelma fez, que a Joelma se associou. Tem uma banda que era concorrente deles, a Banda Musa, e que a Priscila Sena, a cantora, sempre foi fã da Joelma e sempre quis se aproximar da Joelma. E o Ximbinha nunca permitiu, não deixava nem ela chegar no camarim da Joelma, não deixava dividir mesmo o palco, nada disso, essa moça aí. Agora, o que que ela fez? Ela se aproximou da Banda Musa, gravou segunda-feira agora uma música e vai participar do DVD da Banda da Musa. Então, ele, para se vingar, vai fazer um trabalho novo, misteriosíssimo, e alugou um estúdio. Como o estúdio da Banda Calypso não é mais dele, ficou para ela, para a Joelma, então ele alugou um estúdio em Recife para gravar uma coisa que é mistério, por enquanto segredo, mas que é uma resposta a Joelma. Ah, vamos aguardar. Não só uma resposta a Joelma como uma continuação do trabalho dele, afinal de contas ele tem que continuar trabalhando, ele não vai ficar parado esperando o que a Joelma quer que ele faça, né? Exato. Bom, Padre Alexandre Campos, com a sua calça, aquela calça Zezé de Camargo, de sexta, sabe aquele jeito, colada, que não passa nem pensamento, pois foi lá se apresentar em Canela, naquele festival de música lá de Canela, famosíssimo. Ah, eu adoro também, saudade. E diz que fez um sucesso, que arrebentou, roubou o festival lá para ele, viu? É o mesmo? Bacana, é. Então, sucesso aí para o Padre Alexandre Campos, viu? Bom, agora vamos falar de Xuxa. Deixa eu jogar aqui as aniversarias. E Xuxa, bom, ela vai ter 70 dias de férias forçadas, né? O programa dela na Record será exibido ao vivo até o dia 16 de novembro. Depois disso, a apresentadora ficará 70 dias fora do ar e só retornará no dia 25 de janeiro do ano que vem. A atração ficará gravada. Xuxa teve que tirar férias forçadas para que a emissora possa começar o processo aí de terceirização de seus estúdios, né? A partir do mês que vem. A base do programa da Xuxa fica lá no Rec9, no Rio, e passará por reformulação. Aliás, eu fiquei sabendo que a equipe dela todinha já está negociando com a Globo para voltar. É verdade isso, né? Porque vai ser tudo terceirizado, né? Então, eles já estão, sabe, estão no desespero, com medo de ficarem desempregados agora, né? Ah, mas é difícil voltar, hein? É, pois é, é difícil que a Globo... Uma vez que você vai lá e troca, assim... Outro caso aqui e outro caso ali, de repente, né? Por necessidade, talvez a Globo aceite, né? Vamos ver o que é que vai dar essa história. Mas que coisa, né? A gente já está passando por um momento complicado mesmo, né? Complicado mesmo. É porque o programa não decolou, né? Uma coisa que não acontece. Todo mundo que vê, vem falar, fala assim, gente, não tem nada no programa. E aquela moça Ellen DeGeneres, aquela moça é um talento, aquela moça é um brilho, aquela moça inteligente. Uma mulher maravilhosa. A maior apresentadora da televisão, depois que a Oprah se aposentou, né? Que, aliás, fez muito bem no momento certo, se aposentou e tal, bacana. Ela ficou sendo a maior apresentadora da televisão americana. E o programa da Ellen tem ideias ótimas também. Eu estava vendo no Face esses dias, ela promoveu um encontro entre uma menininha que viralizou na internet o vídeo dela. Uma menininha de três anos que descobriu que o Adam Lavin, que é o vocalista do Maroon 5, que é um homem maravilhoso, que é o, inclusive, jurado do The Voice americano, que ele havia casado. A menina teve um troço, ela começou a chorar muito, não, ela gritava, não, e chorava muito. A Ellen, óbvio, viu nisso uma oportunidade de promover um encontro entre eles no programa deles ali. Então, a menina foi com uma graça. Essas ideias são legais. Por exemplo, o programa da Eliana no SBT, que era um programa legal, está chato agora ultimamente, está perdendo para o Rodrigo Faro. Por quê? Porque o programa perdeu a mão. Perdeu a linha. Era muito bom o programa da Eliana. Como o Luciano Huck, eu acho o Luciano Huck um apresentador fraco, muito fraco. Eu gosto dele. Mas aí está, o programa é muito bom. É, eu gosto do conteúdo. Aí você passa até a gostar do apresentador. Porque é muito simpático tudo o que ele faz. Exatamente. O próprio Rodrigo Faro, que tinha um programa ótimo aos sábados à noite, aos sábados à tarde, foi para o domingo, perdeu a mão. Então, está melhor do que a Eliana agora. Mas ainda não está legal. Então, quer dizer, o Marcos Mion, por exemplo, tem um programa bacana. Então, quer dizer, essas coisas acontecem. Vamos ver o que acontece aí com a Xuxa. Vai estar em uma fase complicada. E olha, a Globo adiou a nova, a segunda fase aí da novela das seis. Eu vou explicar por quê. A novela Além do Tempo foi adiada pela Globo. Seria hoje a virada. Mas ficou para amanhã. A virada só deve acontecer nessa quinta-feira. A informação foi confirmada pela assessoria da emissora, que divulgou a alteração na sinopse dos próximos capítulos na internet. A direção do canal, no entanto, não revelou o motivo da mudança de horário, né? De última hora e tal. O que se comenta é que a alteração no cronograma foi feita por conta dos problemas de saúde de Aline Moraes. A atriz já teve alta médica e deve retornar ao trabalho já nos próximos dias. Então, bacana que fique tudo bem aí e dê tudo certo, né? E a gente aguenta mais um dia. Ah, se a gente... Eu aguentaria fácil mais umas duas semanas nessa época que eles estão vivendo agora lá, porque tá muito legal. Gente, a hora que acaba a novela, dá vontade de continuar assistindo. É verdade. Eu fiquei mal acostumada porque eu fiquei assistindo pela internet um capítulo atrás do outro. Agora eu me atualizei, finalmente eu tô assistindo o capítulo do dia. Então, quando acaba, eu não tenho mais o que assistir. Não, e olha, falando da novela, daqui a pouco eu vou falar de Paulo Oliveira, que falou sobre o possível a fé dela com o diretor da novela. Já, já eu falo. Tá de novo a fé, é isso? É, vou falar sobre ela. Mas antes eu só queria falar uma coisa. Muita gente pedindo aqui pra eu falar sobre o Masterchef que estreou ontem. Ah, é verdade. O Masterchef Júnior, né? Bom, eu adorei, já tô apaixonada. Se bem que dá aflição. Vem a criançada, a gente acha que eles vão se machucar, vão se queimar. A gente fica meio aflito. E os pais também, muito tensos, né? Agora, adorei, já tô torcendo pelo Johnny, que é um fofinho, que dá vontade de morder aquela bochecha dele. Uma graça de menino. E saiu o menininho que era um pouco, assim, atacadinho. É? É, mas ele acabou errando, tadinho, e saiu. Mas foi uma pena, né? Porque ele era bom, era bom o menino, viu? E o Leão tava me contando também que é muito interessante ver como as crianças têm muita afinidade com o mundo da gastronomia mesmo, né? Exatamente. Falando os termos corretamente, né? Não só andando bem na execução, mas falando, né? Como chefes de cozinha. Tem conhecimento mesmo, né? Que legal isso. Bacana isso, viu? Bom, a novela Além do Tempo, né? Tá aí bombando, né? Todo mundo falando da novela, mas a Paula Oliveira, né? Apontada como a fer, né? Do diretor, do Rogério Gomes, o Papinha, né? Que, aliás, é um pegador emérito aí, né? É mesmo? Paula Oliveira disse o seguinte, sobre os rumores de que estaria vivendo um afer com o diretor da novela, ela disse o seguinte, ela disse assim, olha, o Papinha, né? A fofoca e o fuxico são coisas chatas pra lidar. Mas sei que estou exposta a essas situações e lido com isso com maturidade, serenidade e paciência. Como pessoa pública, entendo a curiosidade das pessoas. Se é uma grave invenção, aciono minha assessoria. Em outras ocasiões, dou risada. Você acha que nesse caso ela fez o quê? Deu risada ou acionou a assessoria? Eu acho que ela tá na moita. Ela preferiu ficar na moita dessa vez. Deu uma risadinha e pronto, sabe? Entende. É pra bom entendedor, né? E olha, Rodrigo Santoro vai voltar às novelas em Velho Chico. É mesmo? Ele vai fazer uma participação pequena de alguns capítulos, mas já é uma volta. Confirmada, então? É, confirmada e ele diz que espera dar tudo certo depois lá com o cinema, lá fora e tal. Ah, ele quer voltar a fazer cinema, então. Pra ele poder fazer novelas, mais novelas, né? Também. Ah, ele vai ficar nessa... Ele quer compor, né? Tá. Ele deve muitas novelas, que ele aprendeu tudo nas novelas e tal. Fazendo uma... Mas também não quer deixar Hollywood, que ele não é bobo nem nada. Ele não é bobo. Então é isso. Sucesso pra ele, tá bom? E o que você conta da Cassia Kiss? Pois é, Cassia Kiss, essa deu uma resposta, Cassia Kiss Magro, né? Que acho que não tem mais o Magro. A de Janira, de A Regra do Jogo, que aliás morreu, capítulo emocionante, né? Essa semana. Ela enviou um comunicado à imprensa em que ela desmente e tenha feito críticas à novela do João Emanuel Carneiro. O comunicado diz, abre aspas, não é verdade que eu tenha negado, me negado a gravar o chamado de mexicano, o texto do João Emanuel Carneiro, a quem considero um dos maiores novelistas brasileiros. Nunca, em momento algum, me neguei a gravar qualquer cena. Tratava-se de uma regravação. Eu não entendi a necessidade de regravar e questionei o pedido da direção pra dar um tom de novela mexicana à interpretação de um texto primoroso e sofisticado como é o do João. A pergunta que todos fazem agora é o seguinte, será que o assassinato da personagem da Cássia teve alguma coisa a ver com esse zum, zum, zum aí? Pode ser, né? Se bem que a Amora Malti, ela disse que ela é a maior atriz do mundo, que é uma das maiores atrizes do mundo, né? Na saída dela e tal, mas ficou meio esquisita essa história, meio mal parada, né? Grande Cássiaquice, que ela é a maior atriz, uma das maiores atrizes do mundo e isso não precisa dizer a Amora Malti, né? A gente sabe, né? A gente vê todo dia, né? Ela é uma grande atriz. Falar mais alguma coisa? Não, mas olha só. Deixa eu falar rapidinho que o Gugu e o Ratinho, que são adversários aí, né? No horário, competiram o ano inteiro. Vamos estar juntos no palco do Teleton nessa sexta-feira. Uma coisa inusitada, né? Achei os dois juntos, achei bacana essa ideia mesmo de juntar os dois, que é pra dar bochicho mesmo, né? É, claro. Que é legal, porque aí ajuda o Teleton, né? Bacana, bacana, né? E ajudar o Teleton é o que importa, né? É o que importa. Beijos, dignidade, já. Amanhã você fala da Marina Rui Barbosa. Eu falo da Marina Rui Barbosa. Gente, fiquem com Deus, ótima tarde, amanhã às 10h30, ao vivo estaremos juntinhos aqui na sua TV Gazeta. Carolzinha, tá chegando agora com você, bonita. Tchau, beijos!